Olá! Hoje a gente conversa sobre Emma e sobre a minha reconciliação com Jane Austen. Eu já havia conversado aqui com vocês que eu tinha uma relação um pouco conflituosa com a Jane Austen. Eu li três dos livros dela quando eu era mais novinha e tinha gostado apenas de Persuasão, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Eu confesso que eu não tinha entendido o hype, por que esses livros eram tão endeusados. E aí resolvi que ia parar com Jane Austen por ali, até que eu li os diários da Susan Sontag e a Susan Sontag comenta que teve uma experiência bastante semelhante com a minha em relação a Jane Austen. Ou seja, que leu Jane Austen mais novinha, não entendeu por que Jane Austen é tão endeusada, mas resolveu ler mais tarde, próximo dos 30 anos e aí ela entendeu perfeitamente por que Jane Austen é Jane Austen. E aí eu, cabelinha de Susan Sontag que sou, sigo todas as indicações dessa mulher, resolvi então dar a minha segunda chance a Jane Austen e foi através de Emma. Eu recebi essa edição aqui lindíssima, que é lançamento da Companhia das Letras. Tava faltando uma edição de Emma realmente boa aqui no mercado e agora a gente tem essa edição aqui, tá sensacional, depois a gente conversa um pouco mais sobre ela. Mas então, recebi isso aqui, aliás, muito obrigada a Companhia das Letras e aí falei no Instagram que queria dar a minha segunda chance a Jane Austen através desse livro aqui. Muitos falaram que não seria uma boa ideia, porque a Emma aparentemente seria uma personagem chata, insuportável, mas eu confesso que justamente por causa disso, pelo fato dessa personagem ser tão controversa, eu fiquei ainda mais interessada em ler esse livro, li e amei muito. E o que a Jane Austen narra pra gente aqui? Aqui a gente acompanha um período da vida da protagonista, que é a Emma, e quem melhor para descrever Emma do que a própria Jane Austen? O primeiro parágrafo do livro é o seguinte, Emma Woodhouse, bela, inteligente e rica, com um lar confortável e uma natureza alegre, parecia reunir algumas das melhores bênçãos da vida e vivera quase 21 anos no mundo com muito pouco a afligi-la ou irritá-la. Aliás, eu preciso comentar que o livro já me ganhou no primeiro capítulo. Eu achei este primeiro capítulo formidável, já faz uma ótima descrição da personagem, já faz também uma descrição do mundo que a cerca, da visão de mundo dela, achei fantástico. E a Emma é a caçula do Sr. Woodhouse. Quando o livro começa, ela mora sozinha com o pai, na propriedade deles em Highbury, que se chama Hartfield. A sua irmã mais velha já se casou, já tem filhos e mora em Londres, que fica próximo do vilarejo ali no qual eles vivem. E no dia no qual a história começa a ser narrada para a gente aqui, a Srta. Taylor, ex-Sinhorita Taylor, na verdade agora a Sra. Weston, se casa com o Sr. Weston. Mas quem era a Srta. Taylor? A Srta. Taylor era a preceptora da Emma, ou seja, a pessoa encarregada da sua educação, do seu acompanhamento, e estava ali com a Emma há 8 anos. E a Emma perdeu a sua mãe quando era muito jovem. Então, a Srta. Taylor, de certo modo, assumiu o lugar que a mãe da Emma tinha na vida dela, então era sua confidente, era sua amiga. Esse vínculo parece ter ficado ainda mais forte depois que a irmã da Emma saiu de casa, se casou. E quando a Srta. Taylor se casa, ela tende a sair da propriedade, não mora mais ali com os Woodhouse, vai morar com seu marido. E essa perda é sentida muito intensamente pela Emma, que fica ali naquela casa gigantesca, basicamente sozinha com o seu pai, e não tem mais com quem também dividir o fardo de cuidar do seu pai, que é um senhor que dá bastante trabalho. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre o Sr. Woodhouse, mas enfim, ela começa a se sentir muito sozinha. Só que a gente fica sabendo que esse casamento da Srta. Taylor com o Sr. Weston foi, de certo modo, arranjado pela Emma. A Emma teve um papel nessa união, do qual ela se orgulha bastante, e aí ela começa a se perguntar se ela não pode fazer isso para outras pessoas, ou seja, ser uma espécie de casamenteira ali da região. E aí não demora muito até que ela consegue achar as cobaias do seu processo de casamenteira. E antes de adentrar nessa empreitada da Emma, acho que a gente tem que entender um pouquinho melhor a personagem. O que acontece? A Emma é a beldade ali da região, a moça mais cobiçada, mais admirada, etc. E ela era muito geniosa, só que como ela perdeu a mãe muito cedo, e a mãe dela aparentemente era a única pessoa cujo gênio poderia fazer frente ao da filha, então poderia colocar, de certa forma, as rédeas da Emma, a Emma desconhece a noção de limites, vive um pouco fora da realidade, vive ali no seu mundinho, onde ela consegue o que quer, na hora que quer. Basicamente, o mundo vive para passar a mão na cabeça dela, com a exceção de um cavaleiro, que mora perto da propriedade onde ela vive, e cujo irmão é cunhado de Emma. O irmão do Sr. Knightley, o John Knightley, é casado com a irmã de Emma, Isabella. E aí, o Sr. Knightley, esse é o George Knightley, vê que a Emma é uma mulher formidável, é uma mulher inteligente, mas que falta acordar um pouco para a vida, então ele fica dando esses toques nela, e é a única pessoa que faz isso na existência da Emma. E, felizmente, a Emma o ouve, porque ela o tem em alta compra. Mas então, quem é a cobaia de Emma? Logo, ela conhece uma mocinha chamada Harriet Smith, que é aluna de um colégio interno, que fica na região onde ela mora, e essa moça vem de uma origem bastante humilde, e ela é criada ali porque ela não sabe quem são seus pais, o que, na época, era um problema muito grande, porque, afinal, este livro foi publicado pela primeira vez em 1814, início do século XIX, sociedade muito conservadora, e a Harriet tem uma natureza muito amável, é uma moça doce, é uma moça bonita, que chama a atenção da Emma, e aí a Emma decide que vai trabalhar para melhorar aquela criatura, então dá uma educação para ela, fazer com que ela fique mais esperta, e também vai tentar arrumar um partido para ela. A partir daí, ela e a Harriet viram amigas inseparáveis, se veem todos os dias, todos os dias a Harriet está lá em Hartfield, elas vão dar aí a voltinha delas todo dia por aí, fofocando, enfim, viram bem amiguinhas, a Emma vai também ensinando boas maneiras a Harriet, só que o que a Emma não percebe é que essa amizade não é de todo benéfica para a Harriet como ela estava pensando, aliás, essa amizade acaba nem sendo mesmo benéfica para a própria Emma, porque imaginem vocês, de um lado, a gente tem uma criatura de origem humilde, novinha, que se vê, de certa forma, adotada pela beldade do condado, pela moça mais rica do condado, então assim, não sabe lidar com a honra de ter sido a escolhida de Emma Woodhouse, então é muito provável que ela vá fazer tudo o que a Emma manda. E de outro lado, a gente tem a Emma, essa beldade que é praticamente a rainha ali de Highbury, e que sempre foi acostumada a ter tudo o que queria, e aí ela acha que isso se aplica, isso de ela conseguir sempre o que ela quer, até mesmo quando o desejo dela está a favor de outra pessoa, que é o caso da Harriet. Ou seja, ela começa a fantasiar umas coisas para a Harriet, e acho que aquilo vai dar certo, porque, afinal de contas, ela sempre conseguiu tudo o que queria na vida. E aí o Sr. Knightley já olha para essa amizade com uns olhos meio receosos, porque sabe que a Emma vai querer elevar a Harriet a um ponto que a condição social dela simplesmente impossibilita, porque tinha muito dessa questão da imobilidade social, o ser humano estava muito restringido à esfera na qual ele nascia, poucos casos escapavam a essa regra, muitos via casamento, adoção, etc. Mas enfim, ele sabe que aquilo vai ser prejudicial para as duas, principalmente para a Harriet. Mas Emma, em sua ingenuidade, está crente que a Harriet vai conseguir ascender na sociedade através justamente de um casamento, e aí que as coisas desandam. E fora esse núcleo, a gente tem algumas coisas paralelas acontecendo, que também vão agitando a vida ali em Highbury. Uma delas é a chegada, ou o frenesi em torno da chegada, de um homem chamado Frank Churchill, que é o filho do primeiro casamento do Sr. Weston, com quem a preceptora da Emma, a Srta. Taylor, se casou. Então, por muito tempo, a sociedade viveu na expectativa de ver aquele homem, que todo mundo falava que era muito bonito, muito educado, e aí tinha essa curiosidade em torno da figura dele, porque Highbury não o conhecia, apesar de o pai dele viver ali. Porque o que acontece? No primeiro casamento do Sr. Weston, ele se casa com uma mulher que era mais rica que ele, a família dela não gosta muito disso, corta relações com ela, mas eles não estão nem aí, estão apaixonados, se casam, tem um filho, só que três anos depois do início do casamento, ela vem a falecer. E aí o filho é entregue para essa família da mulher dele, que era rica, e fica sendo criado pelos tios. E esses tios são super protetores, não querem que o Frank conheça o seu pai, que vem de uma classe social mais baixa, enfim, tem muito essa dinâmica social aqui, mas o Frank quer conhecer a sua nova mãe, digamos, a nova esposa de seu pai, e aí escreve uma carta dizendo que vai visitar Highbury. E junto à chegada do Frank, a gente tem também outra pessoa retornando à Highbury, que é a Jane Fairfax. E a Emma não é muito afeiçoada à Jane, porque apesar de a Emma ser a rainha dali, a Jane tem algumas características que a Emma queria ter. E quem é a Jane Fairfax? Afinal, a Jane é uma órfã, seus pais morrem quando ela é muito novinha ainda, só que seu pai trabalhava junto com um homem, um coronel, então que tinha um alto posto na sociedade, e esse coronel era muito afeiçoado ao pai da Jane. Então quando os pais dela falecem, ele decide que vai criar a Jane ali junto da sua filha, e então a Jane, mesmo tendo uma condição social mais humilde, consegue ter uma educação muito apropriada, que é algo que falta para a Emma, porque ela nunca teve paciência para, por exemplo, se dedicar às aulas de canto, se dedicar a tocar piano muito bem, e isso são coisas que a Jane Fairfax faz. Esses são os núcleos principais do livro, todos eles se entrelaçam ao longo da história, de um jeito maravilhoso, tem até um romance policial envolvido aqui, e eu gostei tanto desse livro que eu fiquei até com o coração apertadinho quando eu vi que estava acabando. E agora eu queria comentar sobre alguns pontos da obra. Não vai ter spoiler ainda, a gente vai ter a parte com spoiler nesse vídeo, mas estará muito bem sinalizado quando eu começar a falar abertamente sobre o enredo. Agora eu queria comentar alguns pontos gerais. Então, eu já tinha ciência, principalmente após ler os diários da Susan Sontag, que o meu problema com a Jane Austen estava em um ponto específico, que é, quando a gente lê Jane Austen, e aí mais superficialmente, é comum que a gente pense que ela é uma autora banal, que escreve romances bobinhos para mulheres, que sempre oferece um final feliz, enfim, uma coisa mais clichê. E realmente, essa pode até ser a primeira camada, a camada mais superficial dos romances da Jane Austen, só que não é a única camada, e nem de longe é a camada mais rica, porque a obra da Jane Austen me parece ter um componente de ironia, de sarcasmo muito forte, foi algo que me escapou completamente quando eu fiz a primeira leitura. Ficou só essa parte mais do romance mesmo, uma coisa mais clichê, digamos. Só que olhando mais a fundo, a gente percebe uma autora que estava extremamente conectada com o que estava acontecendo ao seu tempo, e que até ridiculariza muitos dos aspectos que ela considerava execráveis na sociedade na qual ela vivia. E é aí que a gente vê a riqueza de Jane Austen, porque, nossa, eu aprendi tanto sobre costumes, sobre a dinâmica social, ali do período regenciano, que é o período no qual a Jane Austen escreve, que, olha, eu duvido que muitos livros de história conseguiriam me mostrar o que a Jane Austen me mostrou aqui. Outro ponto sobre o qual eu gostaria muito de conversar aqui com vocês é sobre a protagonista, sobre a Emma, e aí já aviso que eu vou funcionar como uma espécie de advogada da Emma. Sobre a Emma, a Jane Austen escreve, quando ela ainda estava escrevendo este livro aqui, que queria construir uma heroína que ninguém gostaria além dela própria. E a Jane Austen se equivocou um pouco aí porque eu gostei muito da Emma. Eu falei aqui que foi justamente por essa personagem ser tão controversa que eu fiquei com tanta vontade de ler esse livro aqui. E eu acho que muita gente se decepciona, fica tão bravo com a Emma, porque acho que muita gente tem essa ideia de que o personagem principal tem que ser um personagem com condutas admiráveis, um personagem com o qual a gente consegue criar certo vínculo, certo apego, personagens mais bonzinhos, sem muitas falhas de caráter. E a Emma não é nada disso. E eu particularmente adoro quando o personagem principal de um livro é um personagem que tem muitas falhas, muitas imperfeições, é um personagem falível, porque eu acho que é isso que torna o personagem tão verossímil. Fora que eu entendo a Emma, porque se a gente pensar na personagem dentro do seu contexto, com as vivências que ela teve, no caso com a falta de vivências, porque ela vive muito restrita e muito por causa do pai dela, a gente já conversa sobre isso, ali ao mundinho dela. A Hartfield não vai muito longe dali, então assim, não tem como ela ter muita vivência mesmo, ter conhecimento sobre as dinâmicas sociais, porque ela está inserida em uma realidade muito restrita. E teve gente que veio me falar tão mal da Emma que eu fiquei, meu Deus, esse personagem deve ser uma ridícula, é insuportável, e não é bem assim. sendo um pouco mais empático, a gente consegue entender a situação na qual a Emma está inserida, e fora que ela não é uma pessoa má. A gente vê aqui, tem diversos momentos nos quais a Emma comete diversas cagadas, quebra a cara, só que dá para ver que ela aprende com isso. Em diversas situações, a gente vê que o arrependimento dela em relação às burradas que ela fez, é genuíno. Por exemplo, na burrada master que ela faz com a Harriet, ela fala que está extremamente mal, porque ela está vendo que a amiga dela está sofrendo, e que ela se sentiria muito melhor se todo aquele sofrimento tivesse caído sobre ela própria. Ou seja, a gente vê que não é uma pessoa má. Gente, má não pensa assim, gente extremamente egoísta. E aí, já que eu falei em egoísmo, eu acho que muitos são injustos com ela ao avaliá-la como uma pessoa egocêntrica, egoísta, etc. Porque eu acho que o foco dessa discussão do egoísmo deveria estar sobre outra pessoa, que é o Sr. Woodhouse. Porque, se a gente parar para pensar, a Emma passou boa parte da vida dela, e ainda vai passar, mas não vamos dar spoiler do romance, se dedicando a cuidar desse homem que não é um cara que dá pouco trabalho, não. Porque o Sr. Woodhouse é um senhor hipocondríaco, morre de medo até do vento, não quer sair muito de casa, só a caminhadinha ali dele perto da propriedade já está de bom tamanho. E aí ele acaba restringindo a própria vivência da Emma. E aí, por exemplo, quando a filha dele sai de casa para se casar, a filha mais velha, a Isabela, ele se refere como Ai, pobre Isabela, coitada, se casou, saiu de casa. Aí, quando a Srta. Taylor faz a mesma coisa, também a pobre Srta. Taylor. E aí dá para ver que ele acaba impelindo a Emma a ter esse desejo de não se casar. Ela não quer se casar, quer ficar ali cuidando do pai, que aprova inteiramente essa conduta dela, o que, na minha opinião, revela muito o egoísmo da parte dele. E na introdução desse livro aqui, aliás, essa introdução está muito boa, é de autoria do Ronald Blythe, ele comenta que, por muito tempo, o Sr. Woodhouse foi visto como um velhinho adorável, que rendia boas risadas. Gente, eu não consegui rir. Assim, consegui rir uma vez ou outra, mas mais no início, porque depois você vai vendo que o Sr. Woodhouse é um velhinho extremamente egoísta. Ele tem boas intenções, mas é uma pessoa super controladora no fim das contas. E aproveitando para comentar de outro personagem, Sr. Darcy, que me desculpe, mas Sr. Knightley é o melhor homem, pelo menos dentre os livros que eu já li da Jane Austen, que já foi criado por ela. Gostei muito do personagem, foi o meu personagem preferido aqui. Ele é realmente o gentleman inglês, né, o real, o cavaleiro, então, muito nobre, muito correto, polido, honesto, mas ele tem essas pitadas de sarcasmo, de autocrítica também, e as críticas que ele faz à Emma. Nossa Senhora, tinha horas que eu ficava, meu Deus, ainda bem que esse homem existe. E aí, alguns de vocês vieram falar comigo no Instagram sobre essa questão, né, do Sr. Knightley ficar corrigindo a Emma, se não seria uma espécie de imposição do homem sobre a mulher. E eu entendo as pessoas pensarem isso, mas eu não entendi assim, porque, na minha opinião, o Sr. Knightley via a Emma como alguém que tinha muito potencial, que tinha um caráter bom, mas que precisava acordar para a vida. Faltou alguém para falar, olha, isso aqui não é bem assim. Então, o Sr. Knightley acaba se incumbindo dessa tarefa de guiar a Emma, de mostrar algumas coisas para ela, porque, afinal de contas, ela não teve ninguém para mostrar isso para ela. Quem deveria mostrar, a gente entende aqui, era a mãe dela, mas a mãe dela falece, e aí a Emma fica ao Deus dará, todo mundo passando a mão na cabeça dela, e o Sr. Knightley vê que se tiver alguém para pegar um pouco mais firme com ela, ela vai conseguir colocar os pés no chão. E eu acho que é isso que o Sr. Knightley faz com a Emma, colocar os pés dela no chão, e muitas vezes deixar com que ela mesma compreenda o que ela fez de errado. E o último ponto sobre o qual eu gostaria de comentar é a crítica social, as críticas sociais, na verdade, que estão embutidas aqui, que são fantásticas, que a gente tem diversos personagens achando que podem e desejando poder mudar o jeito como a sociedade funciona, então, por exemplo, se você nasce num extrato social, você está afadado a viver naquilo. Não, a Emma tenta burlar isso, o Sr. Knightley também, essa questão do casamento, a centralidade do casamento, é muito posta em questão aqui também pela Jane Austen, a gente tem a questão do preconceito entre ingleses e escoceses em alguns pontos colocadas aqui, muito dos impactos do preconceito de classe, como que isso funcionava, sensacional, acho o livro realmente grandioso, e se assim não fosse, eu acho que esse livro não teria tantas adaptações, porque, gente do céu, pensa num livro que teve adaptações, e aí séries, filmes, musicais, etc, e aqui eu queria falar de dois filmes, um que eu reassisti e outro que eu assisti pela primeira vez por indicação de vocês, o primeiro, o que eu reassisti, foi As Patricinhas de Beverly Hills, gente, vocês sabiam que esse livro tinha sido inspirado em Emma? Eu não sabia, eu assistia esse filme mais de uma vez na minha adolescência, amava o filme, mas não fazia ideia de que havia sido inspirado em Emma, e aí quando eu falei de Emma no Instagram, que estava pensando em dar uma segunda chance para a Jane Austen através de Emma, vieram me falar que tinha sido inspirado, eu fiquei, gente, não acredito, agora mesmo que eu preciso ler esse livro, e aí li, depois fui reassistir ao filme, e eu achei a adaptação muito legal, porque o que eles fazem não é bem uma adaptação, mas sim uma releitura de Emma, né, para o contexto atual da época, ouso até dizer que virou uma das minhas adaptações favoritas, porque olha, eu achei o trabalho realmente formidável, e a outra adaptação que eu vi foi a que saiu mais recentemente em 2020, se eu não me engano, e aí o nome é simplesmente Emma, e aí em relação a essa adaptação, eu achei que conseguiram capturar muito bem o clima, né, ali meio bucólico da narrativa, gostei também do elenco que foi escolhido, mas eu achei que o filme acabou ficando um pouco caricato, e tem esse aspecto na obra da Jane Austen também, porque aqui ela faz uma espécie de sátira de diversos tipos da sociedade, mas eu achei que isso no filme ficou um pouco demais, mas uma coisa que me incomodou especialmente foi a cena da Emma com o Sr. Knightley, na qual o nariz dela sangra, vou falar só isso, porque se eu falar mais além, pode ser que alguém pegue spoiler, mas as pessoas que assistiram ao filme vão saber que cena é essa, e essa cena me incomodou bem, mas enfim, no geral eu achei legal, mas não seria um filme que eu reassistiria tipo as patricinhas de Beverly Hills, e antes de ir pra parte com spoilers, eu queria falar desta edição aqui, que meu Deus, tá muito boa mesmo, era a edição de Emma que eu queria, eu confesso que eu não gostava muito das edições que a gente tinha de Emma aqui, eu dava uma pesquisada e ficava meio assim, e quando a Companhia das Letras anunciou que ia lançar isso aqui, eu fiquei super animada, e casou perfeitamente com o período que eu tava querendo justamente dar uma chance à Jane Austen, e essa edição aqui tá muito boa mesmo, eu adoro as edições da Penguin, acho que eles costumam ter um baita cuidado com a tradução, sempre tem textos de apoio, e é exatamente esse aspecto que eu queria destacar aqui, os textos de apoio, a gente tem dois textos aqui, um prefácio e uma introdução, e ambos são muito bons, muito bons mesmo, enriqueceram muito a minha leitura do livro, recomendo que vocês leiam tanto a introdução como o prefácio, somente após a leitura, porque tem algumas revelações sobre o enredo, principalmente a introdução, mas são textos que ajudam muito na compreensão do livro, então assim, Companhia das Letras tá de parabéns, a tradutora, que é a Júlia Romeu, também tá de parabéns, as notas de rodapé foram muitíssimo úteis, tanto pra entender o contexto, mas também pra entender as escolhas dela da tradução, porque tem algumas coisas que ela adapta, mas ela coloca o original, explica por que que ela adaptou, e eu particularmente achei as escolhas dela bem sensatas, então Júlia também fez um trabalho sensacional, pra mim, essa edição aqui tá impecável, e a capa, né, ah, eu achei muito linda, e agora vamos pra parte com spoilers, então me despeço aí do pessoal que não leu o livro ainda, e se importa com spoilers, e pra quem já leu ou quem não se importa com spoilers, fica aí um pouquinho que a gente vai falar sobre um aspecto específico do enredo que eu queria muito aqui falar com vocês, e vai ser rapidinho, vocês engoliram o Frank Churchill? porque, ai, desculpa, mas não rolou pra mim, mesmo com aquela carta dele gigantesca pra senhorita Taylor, ou senhora Weston, como vocês preferirem, não gostei, não engoli nada esse personagem, achei que ele foi extremamente inconsequente, e inconsequente, além da conta, tudo bem que ele tinha um segredo ali nobre pra esconder, afinal de contas, a família dele, né, por parte ali dos tios, não iria aceitar realmente aquele casamento dele com a Jane Fairfax, mas não gostei nem um pouco da conduta dele, concordo com o senhor Nyle, que acho que a Jane Fairfax merecia coisa melhor, enfim, achei que ele foi perdoado muito facilmente, não sei se sou uma pessoa rancorosa, mas achei que perdoaram muito fácil sim, e aí queria comentar também do romance policial, que é essa parte do relacionamento da Jane e do Frank, porque a Emma fica ali confabulando um monte de coisa, que teria tido um relacionamento com o marido da menina com quem ela é criada, a filha do coronel Campbell, que é algo bem maldoso, diga-se de passagem, e ainda fala tudo isso com o Frank, meu Deus do céu, mas enfim, achei legal a maneira com a qual esse romance policial foi construído, principalmente depois de ler a introdução do Ronald Blythe, porque ele faz uma espécie de reconstituição da obra, então ele comenta os aspectos principais, e aí vai fazendo os outros comentários também, e aí dentre esses comentários ele vai reconstituindo o romance policial, então os indícios que a gente recebe, e eu acho que no fim das contas foi algo muito bem construído pela Jane Austen sim, então a gente tem essa coincidência, por exemplo, do Frank indo apenas cortar o cabelo em Londres, e aí alguns dias depois a Jane Fairfax recebe um baita piano na sua casa, o que acabou não sendo tão legal assim na parte do Churchill, também concordo com o Sr. Knightley nesse ponto, mas enfim, Frank Churchill não me desceu Jane Fairfax, merecia coisa melhor, comentem aí o que vocês acham sobre esse ponto, e aí se vocês quiserem comentar qualquer coisa com spoiler, não esqueçam de colocar entre chaves que o comentário tem spoiler para que outra pessoa não corra o risco de ver, e eram esses os pontos que eu queria comentar, então, se vocês tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de deixar um like, e de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos ainda, e se tiverem alguma sugestão para o meu próximo Jane Austen, por favor, deixem aqui, eu estou pensando em reler Persuasão, ou reler Orgulho e Preconceito, ou talvez ir para Abadia de Northanger, que foi um livro dela que eu não li ainda, veremos, acho que ainda falaremos sobre Jane Austen aqui neste canal, neste ano, um beijo, e até o próximo vídeo.